Olá, amiguinhos do canal Vênus Fora do Alberto. Pessoal, está muito quente, muito calor demais. Então, eu já fiz o canal, mas não tem problema, isso aí é o seguinte, quando mais você faz, mais você gosta e eu vou fazer sorvete, eu quero que vocês façam um sorvete um pouquinho para acrescentar alguma coisinha assim, para ficar gostoso, beleza? Pessoal, atentos aos meus ingredientes aqui, certo? 700 ml de leite integral, correto? Uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, né? Nosso sabor tangue aqui, do sabor que você achar preferido. Aí eu tenho as uvinhas passas aqui, frutinhas, tenho aqui uns, como é que chama isso? Granulado. Granuladinho de chocolate, tenho uns confetezinho e temos coco ralado, certo? Temos aqui, pessoal, o, aqui, emulsificante, certo? Emulsificante, né? Que é um produto, a gente usa um sorvete. E temos aqui a, ô meu Deus, como é que é? A liga, certo? Humulsificante, certo? Para que fique cremoso. Superliga, para que não vire pedrinhas de gelo no próprio sorvete. Esses dois produtos, eles dão essa velocidade. A superliga, né? É uma coisa que você, é, digamos, não, é, pode até não usar se não quiser. Mas o emulsificante, não tem coco, gente. Para fazer sorvete caseira, tem que ter emulsificante, né? Vou abrir aqui para você, com a pasta ali, certo? Beleza? Então, bora lá para a primeira etapa do, do nosso, sorvete. Temos aqui um liquidificador, vamos abrir ele, certo? Vamos colocar aqui o nosso leite. Isto, ó. 7 centímetros de leite. Tchum. Vamos colocar aqui o nosso creme de leite. Vai espirrar a linha agora, Jesus amado. Já vem uma mexidinha nele, por isso que ele está assim. Blá, 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 blá. E vamos... Vamos colocar aqui o nosso leite. Coraçada. Hummm. Ó, gente. Já tem, né, vídeo no canal, mas como eu falei para vocês, sorvete, gente. Está muito quente demais. Pessoal, está um calor aqui no estado do Paraná que eu vou dizer uma coisa para vocês. é emplacado. Já tem que doer a alma, né. Então, você pode fazer um sorvetinho caseiro aí, né, que é uma receitinha gostosa. Serve como sobremesa. Serve como refresco aí em qualquer hora do dia, né. Você tem criança? Nossa, criança adora. Você pode até convidar as crianças para ajudar a fazer. Beleza? Bom, nesta primeira etapa, gente. Ah, vamos pegar aqui. Deixa eu ver aqui hoje. Agora nós vamos fazer um... Vamos fazer um de mano, né. Então, pessoal, atento ao... Eu vou colocar aqui... É... Você... O pessoal fala para colocar um pacotinho, certo? Mas eu digo a vocês, gente. Não sei se vocês são como eu, né. Sabor é sabor. Tem que ter sabor? Tem que ter sabor de verdade. Então, eu vou colocar dois pacotinhos aqui, ó. Dois pacotinhos aqui. É para dar o sabor mesmo, né. Só falar. Coloca um... Um pacotinho de tanja, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pô, mas tem que ter sabor. Cortando. Cortando. Vamos lá na Fênix. Vamos lá na Fênix. Isso. Ó. Então, nesta primeira etapa, gente. Nós vamos... É... 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 Cortar. Nós vamos bater aqui. Pô, essa coisa tá lá sinistra. Vamos bater. Vai, gente. Por uns cinco... Quando mais se bater, melhor fique, certo? Então, eu vou bater aqui e daí nós vamos aí ver como é que... É... Eu vou mostrar pra vocês quanto fica bom, hein. Então, vou mostrar um pouquinho pra vocês batendo e depois, claro, a gente vai dar um outro batinho no vídeo. Quando você morre, estou mais bem a eu dê-la. É... Cri. Cri. E aí Seu. Vamos. Deixa eu dar uma pequena olhadinha aqui, olha pessoal, certo? E eu vou mostrar para vocês aqui, para dar uma pausa no vídeo, né? E vou bater mais um pouco aí, certo? Para ficar bom mesmo. Prontinho, pessoal. Uau! Uau! Nossa! Olha aí. Então, temos nosso sorvete aqui, certo? Agora, pessoal, eu tenho os potinhos, certo? Você pode pôr em qualquer pote, né? Mas esses potinhos são bons porque já são de sorvete mesmo, né? Olha aí, olha só, pessoal. Dá uma olhada só na consistência dessa massinha. Jesus, amado. Isso está muito amizoso. Não pode se perder nada. Então, eu fiz a vez passada, que eu fiz com pedacinhos de... Eu fiz com pedacinhos de fruta, né? Mas não dessa maneira. Não dessa vez. Agora nós vamos fazer um pouquinho diferente. Certo? Certo? Então, agora, meus amigos, o que acontece? Nós vamos colocar... Eu vou colocar ele para congelar na freezer durante umas duas ou três horas, ok? Daí já voltamos a fazer a segunda parte. Então, estamos aqui na segunda fase, certo? Segunda fase. Então, atento aqui. Aqui, o que acontece? Aqui, é... Nós... Deixa eu tirar para mostrar para vocês. Nossa. Tampou de verdade aqui. Espera aí que tampou de verdade. Isso. Aí, ó. Esse é de manga, né? Dois de manga. Então, esses dois são de manga. E esses aqui... De maracujá. Certo? Olha aí, ó. Maracujá. Então, dois de maracujá, dois de manga, certo? Esse aqui foi o que nós batemos agora, né? Acabamos de bater aí na etapa do vídeo. Agora, nós vamos fechar ele. E ele vai lá para o freezer. Fica lá umas três horas por aí. Para que ele dê uma consistência lá. Tá bom? Aí, pessoal. Aqui, ó. Pode chegar para cá. Agora, aqui, ó. Esse já está. Tá vendo? Já está. Já tinha batido antes. Já tinha batido antes. Foi já pôr o freezer. Então, o que acontece? Agora... Agora, a fase dois. Ele vai para a batedeira. Ele está mais... Está mais solidificado. Por causa que ele ficou... Tipo, três horas lá. No congelador. Olha que lindo, gente. Nossa, que bom. Pior é que o seguinte. Ele está geladinho, né? Já dá vontade de comer já. Mas, não pode. Não pode. Não está bom. Certo? Então, eu coloco aqui na fase dois. Eu coloco ele aqui. Deixa eu pegar... A gente vai me der, né? Vou ver só. Vou tomar ele. Certo. Então, agora, pessoal. Nós vamos aqui, ó. A teta aqui. Então, sabe o quê? Nós temos aqui a super liga. E o emulsificador, certo? Então, vamos pegar aqui uma colher. Uma colher bem generosa. E... De... Super liga. Certo? E vamos pegar aqui... Uma colher bem... Generosa de... É basicamente de duas colheres. Tô louco. Desbruda. Quer desbrudar? Certo? Como eu expliquei pra vocês... O... A super liga... Pra... Pra que não... Pra... Aqui... O emulsificador... O emulsificador... O emulsificador... Pra que ele fique cremoso. E a super liga... O emulsificador... Pra que não crie esse pedrinho de gelo. E a super liga... E a super liga... Que é pra ficar... Cremosinho. Vamos encaixar aqui... Eu vou utilizar... Esta... Esta... Da batedeira... Certo? E agora... Lentamente... Vamos bater aqui... Gente... Vocês observaram... Que eu coloquei aqui... Quase um pote... Mas não foi bem um pote... Então... Ainda vai... Aumentar aqui... Vamos bater... Lindamente... O nosso... Sovete... Sovete de tangue... Sovete de tangue... Sovete de tangue... Pessoal... Veja bem... Eu coloquei meio pote... Mas aí eu tive que tirar meio pote daqui... Porque ele cresce... Ele cresce... Estão entendendo? Eu peguei um pote... Bati um pouco... Ele ficou doido... Mirou lá... Aí eu tive que tirar um pote... Porque a minha batedeira não tem... A tigela menor é essa aqui... Certo? Para me bater essa parte aqui... Esse primeiro... Ó... Certo? Listo... E agora... Nós vamos... É... Vou colocar aqui este... É... Olha que lindo... Que lindo, meus amigos... Olha... Olha... Dá só uma olhadinha aqui... Gente... Olha... 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 Que coisa mais fofa do mundo, ó... Certo? Porque ele cresceu... Eu fiz um... Eu fiz a... Que nem eu falei a vocês... O pessoal fala aí... Ah... Meio litro de leite, né? E eu coloquei 700 ml, né? Certo? Então... Tu pode seguir a minha receitinha aí, ó... Então vai ter essa ali... Olha que coisa mais fofa do mundo... Agora aqui, pessoal... Então nós vamos fazer... Esse daqui... É... E vai dar dois potes aqui, ó... Tá? Vou colocar... Esse daqui... Olha que lindo... Isso... Tem que dar uma ajeitadinha aqui... Ô, cara... Pera aí... Deixa eu... Deixa eu me ajeitar aqui... Aqui... Isso... Bom... Esse potinho já tá... Cheio, certo? Agora vamos pôr o outro... Aqui... Hã... Olha... Como isso rende, pessoal... Se você bater bastante no litificador... E depois você bater... Não ter pressa... Bata aí... Começa na velocidade baixa... E bate... Na velocidade alta... Quanto mais você bater... Mais bonito ele fica... Misericórdia... Olha só... Gente... Um pote... Um pote... Veja bem... Um pote... Meio pote dá um pote, certo? Então... Automaticamente... Se você fizer os 700 ml de leite... Que eu coloquei aqui... Olha... Vai render aí, ó... Vai render praticamente... Quase quatro pote de sorvete... Isso... Aí... Nossa... Misericórdia... Que coisa mais gostosa do mundo... Ui... Gente... Aquele é um que eu fiz a vez passada... Eu bati pouco... Eu... Tinha pouca experiência... Por isso que eu estou postando no canal de volta... O mesmo sorvete... Não é o mesmo... Vou melhorar um pouco... Melhorar ele um pouquinho... O modelo dele... Isto... Vamos pôr aqui de volta... E dar uma acertadinha aqui, ó... Certo... Isto... Bom... Deixamos ele aqui, pessoal... Certo... Né... Isto... E agora, pessoal... Olha aqui, ó... Vocês vão dizer... Eu não... É que eu não... Se eu deixar pra vocês aí... Pra mostrar pra vocês... Deixar direto... Aí o vídeo fica muito longo... Mas eu queria deixar, ó... Deixar esse pote aqui... Mostrando pra vocês... Que fica aquilo lá, né... Aqui ele já está mais mole... Porque não está... Não está bem batido ainda... Então eu separei em duas partes... Pra poder... Pra poder fazer aí... Que ele ficasse bem batido, né... Nossa... Quando eu vi... Começou a querer derramar... Aí eu falei... Não tem jeito... Vai ter que bater aí duas vezes... Certo... Tive que separar... Misericórdia... Pronto... Acabou o calor, galera... Listo... Aqui... E agora, ó... Olha aqui, ó... Pessoal... Então vocês dêem uma olhada aí... Pra não dizer que é mentira minha... Então... Vocês estão vendo aí... A... Como é que está a batedeira... Então... Que é o curto... Tá lá no fundo, né... Eu vou começar a bater... E ele vai subir aqui em cima, ó... Ele vai subir aqui em cima... E vai ficar... Cheinho... Ó... Meus amiguinhos... Então é o seguinte, ó... Veja bem... Eu parei de bater um pouco aqui... Só pra nós fazer isso aqui, ó... Olha... Certo... E... Aqui... Se eu não misturar agora... Daí depois fica ruim, né... Pronto... Então... Esse aqui, no caso... Eu estou fazendo com essas... Com esses confetes... Certo... Ali, ó... Vamos pôr mais... Vamos pôr mais um pouquinho aqui... Vamos pôr mais... Vamos pôr mais... Deixa acertadinho... Aqui... Ó... Beleza... Então... Isso aqui... Ele vai lá... Pro congelador... Agora... Com... Já... O confetezinho... Ok? Vamos preparar o outro E eu vou colocar as Frutinhas aqui Se compra aqueles pacotinhos De frutinha Então E agora nós damos uma Mexidinha nele aqui Vai ficar com essas frutinhas No meio E aí 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 Separado um pouco aqui Agora dá uma 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 completada Eu tirei um pouco pra Pra poder Mexer Não tinha como mexer Olha aqui Que magnífico Opa Quase 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 E aí Tirei um pouco do pote Eu só não bato na batedeira Pra ele não diluir Senão ele dilui Por isso que eu gosto de mexer Colocar com a colher Podia jogar na batedeira E mexer lá Lembra aí Que vai acabar Dando umas Pedacinhos de fruta Beleza Então daqui Ele vai lá Para o congelador Nas quatro Ou cinco horas Ele vai ficar Congeladinho Novamente E eu vou Os demais Eu vou fazer sem Né Bom meus amiguinhos Estamos aqui Na segunda Etapa Né É Produzindo Nossos sabores Aqui Certo Então a gente gravou Lá Né Que eu bati A primeira vez Esse aqui Já está Digamos Já passou As três horas No freezer Certo E agora Nós vamos Acrescentar Aí Naquele um Nós acrescentamos Lá O Digamos As frutas E agora Vamos fazer Um pouquinho Diferente Aqui os sabores Pra nós bater Aqui Pra ver Como é que fica Tá bom E eu já coloquei Dois potes Aqui do lado Certo Que provavelmente Esse pote Aqui Ele vai crescer E vai Dar mais De um pote Desse aqui Do lado Aqui Certo Então meus amiguinhos Bom A gente fez Aquela primeira Etapa Lá Que a gente Bateu Né Eu bati Um sabor Com vocês Né Sabor de manga De maracujada E aí O que ocorreu Eu coloquei Frutas E coloquei Lá Aquele Confete Né Hoje Eu vou bater Os demais Que já Deixei Pra congelar Já está Congelado Aqui Certo E daí Nós vamos Fazer Um Com coco Ralado E um Com Granulado De chocolate Tipo Como é que chama Que liga Flux Tipo Flux Eu estou Estou usando Maracujá Porque eu gosto Muito Maracujá Porque ele Dá uma Consistência Boa E dá Um sabor Membro Do maracujá Certo Então nós Vamos colocar Aqui Olha Então o que acontece Como ele ficou Ó Vendo Ele está Duro Aí porque Ele estava Congelado Então Ele estava Eu deixei As 3 horas No congelador Que é Quando a gente Base Lá no liquidificador Certo Então Beleza Vamos colocar Tudo Ele aqui Bonito Nossa Tá muito Legal Essa massa Pessoal Eu coloquei Nossa Eu acabei colocando Aqui Mas acho que Não Vou deixar Um pouco Aqui do lado Que eu não sei Se vai Coberto Tudo aqui Certo Então Meus amiguinhos Nessa Nessa segunda fase Nós temos que Colocar A Super Liga Certo Então Eu coloco Aí para um Pote Eu coloco Aqui Uma colher De super Liga Certo Né E vou Colocar Aqui Uma colher Do É Aqui Do Do Emulsificante Certo Que é Para Para ele Dar A Liga Certo Bom Cadê Aí nós colocamos Aqui Pessoal O segredo De sorvete É você Bater Então Lá no Liquidificador Nós batemos Um monte E aqui É a mesma Coisa Quanto mais Nós batermos Mais bom Ele fica Certo Então eu vou Bater aqui Inicialmente Né É Vocês vão ver Que eu vou aumentar O volume Né Desliguei Desliguei Que ele Que ele rende Esse sorvete Esse sorvete Rende Muito Então O que vai acontecer Vou bater Aqui Até ele Crescer Certo Um pouquinho Depois Nós damos Uma cortada No vídeo É porque Não tem como Eu mostrar Tudo Eu batendo Do começo Ao fim Mas só Para vocês Verem O tanto De massa Que está Ali E eu tirei Um pouco Lá Do pote Porque Se eu Colocar O pote Inteiro Daí Vai Derramar Certo O pote O pote O pote O pote Olha aí pessoal, já está batido, certo? Agora eu vou desligar e vou acrescentar um pouquinho aqui do de coco, certo? Isso, agora abaixamos e damos uma pequena mexidinha, vai ficar uma delícia. Pronto, então aqui pessoal, já está pronto, olha aqui, que lindo aí a consistência, né? Então, certo? Já lavei minha mão aqui, tá pessoal? Então, nós tiramos aqui, ó, tiramos, ó, ele fica, ele chega, fica parado a massa, vamos colocar aqui, e agora pessoal, vamos colocar no pote, né? Certo? Misericórdia, tomara que não aconteça uma coisa errada aqui, ó. Ó, vocês viram que eu coloquei lá um pote, né? Uau! E esse então está com coco ralado, né? Aí eu coloquei coco doce, tá pessoal? Porque quando você vai comprar o coco ralado, ele tem aí, é, vários, tem, digamos, ele sem ser doce, e tem doce, né? Certo? Vocês viram que é uma massa que ela nem chega a sair sozinha aqui da, 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 digamos, da tigela, de tão, de tão, é, composta que ela está, né? Como eu falei pra vocês, que rende bastante, ó, que ele deu mais de um pote, né? Nós batemos aí, não chegamos a bater um pote, ó, deixa eu pegar aqui, aqui, dá uma arrumadinha aqui, ó, Então esse potinho já está pronto, certo? Aí Agora vamos levar lá pro congelador, e ele vai ficar naquela, naquela etapa de, de congelar já, pra, é, pra, é, pra, é, degrustar, ok, meus amiguinhos? Beleza? Então, né? Bora guardar esse aqui, eu vou fazer os demais, depois eu mostro tudo pra vocês aí, ok? Bom, amiguinhos, ó, agora eu já bati isso aqui, certo? Agora eu vou pôr, nesse aqui eu vou pôr um pouquinho de, de froco, certo? Granulado. Granuladinho, né? Vou baixar aqui, e vamos na velocidade pequena daí, né? Aí damos uma parada, certo? É, não pode bater muito pra que ele não dissolva, né? Vamos pôr mais um pouquinho. Um pouquinho, volta, certo? Um pouquinho. Volta. Certo? 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 Pronto, então esse aqui já está pronto, está com os foquinhos de, os granuladinhos de chocolate, ok? Então, meus amigos, hoje foi dia de bater sorvete, então batemos um sorvete que a gente tinha feito ontem, tiramos uns que já estavam prontos, então esses aqui ó, estão todos já na segunda batida, né, que a gente fez aí no vídeo anterior, que eu pesquisei pra vocês, então tem com flocos, tem com coco ralado, tem com vários, né, então esses todos tem que ir pro congelador e ficar lá no mínimo 5 horas, 4 a 5 horas pra ser degustado. Aqui eu já tenho aquele um que nós fizemos aí lá no começo, ó, com os confetezinhos e com as frutinhas, né, certo? Que nós vamos degustar agora, certo? Bom, chegou aquela hora do teste, né, o final aqui, vamos ver aqui. Então tem minhas coisinhas aqui, né, meus sorvetinhos, então bora pegar nossa colherinha aqui, certo? E eu vou pegar um pouquinho desse daqui, ó, tá? Esse um aqui que eu vou pegar um pouquinho aqui, ó, olha, olha, pessoal, aqui, ó, que lindo, né? Então esse tem os confetezinhos, aquele confetezinho ali, certo? Agora eu vou pegar um aqui e o outro que não tenha as frutinhas maiores. Isto. Opa, não quer sair. Isto aí, ó. Pessoal, pelo que eu já vi aqui na tirada, né, que a gente tirou, ele já tá bem, né, e agora, claro, né, aí cada um... Opa, cadê a tampinha? Cada um faz o seu, né, eu gosto da minha coberturinha aqui, ó, olha aqui, isso aqui é um sofrimento danado, né, isto, um pouquinho de morango, ó, um pouquinho de cocholate, isto, que fica bonito, né, não fica? Olha, isto, e agora minhas frutinhas aqui, ó, que já tem. Umas, né, mas, né, e bora nós vermos aqui, ó, olha, meu Deus, ó, olha, pessoal. Hum, 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 hum. Gente, dá pra virar criança de volta. Olha. Hum, misericórdia. Gente Eu vou abrir aqui Pra nós vermos bem, ó Olha Vocês lembram aqui, ó Olha, esse tinha as frutinhas, né Tinha as frutinhas, ó E o DK tem as confetinhas Esse aqui tem as frutinhas, ó Olha lá as frutinhas, como é que fica, ó Olha Misericórdia, né Jesus Jesus do mapa Se você não gosta Tudo bem, né Mas eu, provavelmente dito Isso aqui dá pra você comer Não fala comer, né Fala tomar, né Então bora Bora tomarmos Sorvete Agora, pessoal Ele ficou com liga, ó Não ficou aquele negócio duro, né Ficou muito bom Dá meu joinha aí, ó Clica no meu joinha no canal Se inscreve no canal, né Nossa, pessoal Melhor é parar, né Melhor é parar, né Olha o tamanho da minha tigelinha Gente, tá muito bom Vamos aos detalhes técnicos que eu vou deixar pra vocês aqui no vídeo, certo Então, pessoal Primeiro, você pode, em vez de 500 ml Você acrescentar 700 ml de leite Vai ficar tudo na receitinha, certo Quanto mais tempo você bater no liquidificador Da primeira etapa Ele vai ficar melhor pra você bater a segunda, certo Quanto mais tempo você bater na segunda vez Melhor vai ficar, gente Certo E daí você pode pôr confete Pode pôr granulado De chocolate Você pode pôr aquele outro De coco ralado Você pode fazer somente Ele, assim, com um sabor diferente Eu fiz de maracujá Eu sou apaixonado por maracujá, né Maracujá e manga Mas tu pode fazer vários sabores, tá bom Beleza? Deixa o meu joinha Até o próximo vídeo, se Deus quiser, né Um forte abraço a todos os amigos do canal Os membros, etc, 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 etc Porque eu tenho que comer meu sorvete aqui Não tem como, certo Então, obrigado pra quem tá na minha estreia Obrigado pra quem sempre me apoia E Até o próximo vídeo Se Deus quiser Agora eu vou pôr mais uns confetinhos aqui em cima Listo E Beleza 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 Legenda Adriana Zanotto